Caião, a minha irmã está com câncer, que começou na mama e se espalhou pelo corpo todo. A luta tem sido grande, sabe, Caio? Ela e toda a nossa família cremos em Jesus. Nós somos dele. Jesus curou algumas pessoas enfermas e dizia... Ele falou a idade dela? Não, não falou. Se ela é solteira, casada, tem filhos... Ele está com a gente, ele pode falar. Tudo isso é importante, olha. Tem uma irmã de tantos anos, solteira ou casada, tem dois filhos. O máximo de contexto ajuda a gente. Pode ler, Braulio. Vamos lá, ele fala assim, Jesus curou algumas pessoas enfermas e dizia que a fé é que tinham salvado essas pessoas, sabe, Caio? Por que a minha irmã não fica curada? É falta de fé dela? Falta fé nela? Me ajuda, Caio. Não, meu filho. Nos dias de Jesus, algumas pessoas, e foram muitas, considerando o fato de que ele estava em Cafarnaum, por exemplo. Aí vinham pessoas das cidades, das vilas, em volta. Quando a gente pensa em cidades, a gente pensa em coisas de hoje em dia. Naquele dia eram vilas, uma cidade grande ali na Galiléia, era uma cidade com dois, três mil habitantes. Normalmente as vilas tinham 500 pessoas, mil pessoas, duas mil. Só cidades maiores, como cidades maiores, como Cesaréia de Filipe ou Tiberíades, naquela região que tinha mais gente, ou algumas cidades de Decápolis, como Betian, ali na entrada da Galiléia, que era uma cidade monumental, morava muita gente nela. Mas, no mais, mesmo quando era muita gente, era pouco para os nossos padrões. A maior cidade do mundo, naquele tempo, era Roma, tinha um milhão de pessoas, e já era uma multidão. Então, na Judéia, em Israel, tudo era pequeno. Jerusalém, nos dias de Jesus, que era o maior lugar, tinha 30 mil pessoas morando dentro da cidade amuralhada. O que não é uma grande multidão para os nossos padrões. Mas o que Jesus disse, respondendo a sua pergunta? Jesus disse, quando ele curou aquela mulher, Ciro Finícia, fora das fronteiras de Israel, e que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali descansando, mas a mulher descobriu, e ela cria que Jesus poderia salvar a filha dela da possessão demoníaca, foi lá e praticamente arrombou a porta, gritou, gritou, bateu, bateu, até que abriram. Ela fez o que Jesus ensinava, aquele a quem bate e abrir-se-lhe-á, e ela bateu. Abriram a porta e disseram, não, ele quer descansar, e ela saiu entrando, não, eu preciso falar com ele. Aí Jesus sentiu o clima, abriu, e aí conversou com a mulher. E a mulher disse, se o senhor quiser, o senhor pode curar a minha filha, está terrivelmente endemoninhada. Aí Jesus deu uma resposta que era um ditado, um adagio popular. Ele disse, mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, aí ele cita o ditado, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Aí ela disse, eu sei, meu senhor, mas a vida também ensina que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A tua mesa tem graça para servir o mundo inteiro. E pode cobrir qualquer um em qualquer lugar. Aí Jesus disse, ó mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Nas mesmas circunstâncias aparece uma outra situação em que ele é questionado por que ele tinha curado aquela pessoa. E ele disse, nunca lestes, que nos dias de Elias havia uma quantidade enorme de viúvas passando necessidade em Israel, mas ele foi enviado somente a uma, que não era nem israelita, era de serepta, de sidom, fazendo alusão ao mesmo território dessa mulher cuja filha ele tinha libertado à distância. Então, essa coisa de cura virou industrializada pelo pentecostalismo. Essa indústria de cura tem 120 anos. A história da igreja não viveu assim. Mesmo os apóstolos, ninguém fazia proposição de cura. Eles tinham que sentir se aquela pessoa tinha fé para ser curada ou se a intuição deles dizia que havia uma relação de cura com aquela pessoa. Então, você vê, quando Pedro passa algumas vezes, tinha gente que ficava curada só porque a sombra de Pedro se projetou nelas. Mas tinha outras sobre as quais ele orava e não acontecia nada. Como também tem aqueles que o cara tinha que ver como Paulo em Listra, em Icônio, está lá em Atos 14, 15 e 16, tinha um paralítico lá e Paulo olhou e viu que ele possuía fé para ser curado. Então, ele disse, Jesus te cura, fica curado. E o cara pulou e ficou curado. Havia um monte de cegos de nascença em Israel, mas Jesus curou um deles. Havia muitos leprosos em Israel, mas Jesus não curou todos eles. Enquanto Jesus estava curando um, tinha gente morrendo. E Jesus não tinha essa obsessão de um certo coach que diz que ele vai a enterros e separa o povo em funerais. Não quero ninguém perto porque eu estou sentindo que eu vou levantar esse cara da morte. Nunca levantou ninguém, mas tira essa onda. Jesus que podia, não fez isso, nunca teve pressa. Lázaro morreu, ele ficou mais quatro dias para ir. Foi avisado, os apóstolos dele disseram, vamos, é teu amigo. Tuas amigas, ele disse, não, não tem pressa não. Essa morte é para a vida, deixa eles esperarem. Chegou lá quando Lázaro já estava podre. Quando abriram a porta, era um mau cheiro horrível. As irmãs disseram, não é conveniente abrir e tirar a pedra, porque cheira muito mal. Já é de quatro dias, está podre. E Jesus disse, tirar é a pedra. E mandou Lázaro sair, bem para fora. Quando eu era jovem, eu dizia o seguinte, no fervor, na alegria da minha fé, eu dizia que Jesus tinha dito, Lázaro, vem para fora, porque se ele dissesse só, vem para fora, ia sair todo mundo. Isso é que é fé de um jovem, não é? Para culpa geral, para geral. Porque em João capítulo 5, ele diz isso, que naqueles dias que estava cheio, todo mundo era morto. Mas tinha aqueles que ouviam a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouviam, ressuscitavam dessa morte subjetiva. Então, meu Deus, respondendo a você, meu filho, não, nem todo mundo fica curado. E eu me lembro que a única crise de fé que eu tive na vida, eu já contei isso em alguns lugares, até no meu livro Confissões, foi em 1975, aliás, dezembro de 74 e início de 75. Eu peguei uma hepatite violenta, pintando o barco da igreja previteriana. Meu pai tinha iniciado aquele trabalho de cuidar dos doentes pelo interior e visitar os ribeirinhos. ele começou isso sozinho, ele foi para Manaus, em 1970, de volta, para fazer isso. Hoje tem um grande trabalho lá, que continuou, graças a Deus, mas aquela era a visão original do meu pai, que permanece até hoje. Então, ele... Eu estava dizendo, eu peguei a hepatite lá na beira do Rio, fui tratado, depois de um mês ou dois eu estava bom, aí voltei a pregar e a ir pintar o barco de novo, fazer as coisas de obras mortas, ajudando meu pai e pregando nas escolas, mas aí, de repente, passei uma noite inteira expulsando um demônio de um endemoninhado, que era um pastor da igreja presbiteriana independente, que ficou possesso. Uma história longa e complexa. E eu passei a noite inteira com o cara. Aí, de manhã, ele ficou liberto, mas eu comecei a passar mal, 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 mal. Fiquei ficando com a vista escurecida. Aí, eu fui no espelho e olhei, eu estava todo com os olhos equitéricos, completamente equitérico. Falei, meu Deus, foi outra hepatite. Aí, fui ao médico, ao Hospital Tropical de Manaus, meu amigo, o doutor Antônio Farias, e aí ele me examinou e falou, olha, você pegou de novo, e é só que essa aqui é braba. Teu fígado está imenso. Tem um perigo enorme de você desenvolver uma cirrose hepática. E aí, eu falei, bom, cirrose, naquele tempo, então, era um negócio que matava logo. Aí, eu falei, eu tenho que me cuidar. E aí, eu pensei, pensei, e falei, não, Jesus pode me curar. Eu fico orando por todo mundo e tem tanta gente curada. Eu via muitos que não ficavam, mas havia uma quantidade significativa de gente que ficava curada. De tudo, até de câncer. Eu vi muita coisa milagrólida. Aí, eu falei para o meu pai, vamos orar para Jesus me curar? E eu senti que o meu pai intuiu que, na realidade, eu precisava passar pela experiência da doença. Porque eu estava muito acostumado a sinais prodígios e maravilhas. E o papai estava lá na frente, na percepção espiritual. Aí, ele falou, meu filho, vamos orar sim, mas apenas creia que o Senhor está cuidando de você. vamos fazer o melhor. Mas ele não pegou o vidrinho de óleo lá e foi lá e me ungiu. Não, ele foi esquecendo. Aí, chegaram os amigos lá para me visitar. Dois hippies que eu tinha levado a Cristo, o Oswaldo e o Flávio. Um era peruano, o outro colombiano. Aí, chegaram lá com aquele sotaque castelhano misturado com português, cheio de fé, jovenzinhos, hippies. Aí, ou não, pastor, pastor, Jesus vai curar, você ora por tanta gente e eles ficam curados. Jesus deve querer curar você também. Vamos orar. E se empolgaram e me ungiram e oraram e choraram e se ajoelharam e reclamaram. Só que, durante a oração deles, foi me dando uma coisa estranha no coração. Um sentimento de que eu estava querendo manipular a Deus só porque eu já tinha orado por tanta gente que tinha ficado curada. Enfim, mas eu não alimentei aquilo, eles foram embora e eu continuei com a hepatite até piorei. Fiquei seis meses de cama tomando soro de manhã e de noite engordei e naquele processo eu fiquei pensando foi quando me vieram aquelas primeiras dúvidas e únicas que eu tive na vida. Por que que não? O que que opera nesse processo? E aí eu fui fazendo perguntas foram ficando cada vez mais complexas até que chegou um dia em que eu falei essas perguntas são todas idiotas porque eu estou questionando algo que está para além de qualquer ciência ou de qualquer metodologia de natureza científica ou psicológica. É tudo tolice e eu te agradeço por essa hepatite te louvo pelo que eu estou aprendendo por esses seis meses aqui de paralisia por essa impotência tão útil e eu fui aí eu falei ao meu pai o que tinha acontecido e a decisão que eu tinha tomado eu vi alegria nos olhos dele vi lágrimas aí ele disse pronto meu filho eu queria que você tivesse essa atitude aí me contou por exemplo a história de que assim que ele se converteu e ele tinha aquele defeito na perna direita paralisia infantil com injeção no nervo ciático a perna ficou encolhida e morta gelada pendurada ele disse assim que eu me converti os pentecostais viram que eu era um homem eu já me converti em orações e jejum e aí eu criei que Jesus podia me usar para curar doentes então um mês depois de convertido eu já estava com a convicção de que eu tinha autoridade para expulsar demônios e curar enfermos em nome de Jesus e eu saí fazendo isso sem ninguém me ensinar nem me perguntar no meu escritório de advocacia eu fazia isso quando eu via que as pessoas queriam e tinham fé e toda hora acontecia uma coisa extraordinária aí os pentecostais ficaram apaixonados por mim e aí começaram a me visitar para dizer doutor Caio o senhor falou comigo que ele tem poder para curar essa sua perna aí ele dizia não desculpa meu amigo mas ele não falou comigo eu estou acostumado a ouvi-lo falar comigo eu sou novo na fé mas eu me converti com ele falando comigo então obrigado mas qualquer coisa assim ele faz se ele quiser e eu estou aqui eu ouço a voz dele obrigado aí um dia ele foi numa reunião de oração estava lá na oração aí começaram a profetizar aí ele já tinha assim um certo grilo porque apesar de novo ele já tinha sacado que tinha muita carnalidade e muitas profecias e aí ele ficou só ouvindo como a bíblia diz provando os espíritos e aí ele ficou de repente alguém foi botou a mão na cabeça dele e disse o senhor me mandou para lhe curar hoje da sua perna aleijada aí sabe o que ele fez Guão? o que ele fez Caio? ele abriu os olhos tirou a mão do sujeito de cima da cabeça dele se levantou e disse olha isso é carnalidade sua porque o senhor Jesus não quer curar a minha perna ele quer que eu tenha essa perninha assim para a glória dele e deixa eu lhe dizer eu sou muito feliz com a minha perninha vocês não venham mais com esse papo de me curar da perna porque vocês estão querendo me desfigurar eu sou um homem pleno completo cheguei até aqui com essa perninha e ela me leva aonde vocês nunca foram e nem irão vamos parar com isso isso é doença pentecostal vocês não conseguem lidar com uma deficiência física sem achar que aquilo tem que servir de demonstração poderosa comigo não eu sou novo na fé mas já passei dessa ele me contou isso meu coração se encheu de alegria eu cada dia amava mais aquele pai que era um verdadeiro apóstolo com quem Pedro iria querer aprender muita coisa e Paulo iria ter uma comunhão com ele intimíssima como não teve com ninguém então meu filho não é uma obrigação a tua mana eu não vi a descrição do seio do câncer no seio deu metástase ela falou que deu metástase ele acrescentou aqui ela tem 52 anos é separada e mora com um filho de 25 anos e é isso e deu metástase ela está com câncer que começou no seio e se espalhou essa frase que ele disse provavelmente ela faleça porque ela não fez o tratamento prematuro mas eu tenho visto pessoas com câncer no seio que deu metástase e elas se submeteram a radioquimioterapia pesada pesada muito pesada e sofreram porque é pesado mesmo mas se recuperaram um dos exemplos maravilhosos aqui do nosso lado é a Lena mulher do Edivaldo que teve um câncer fulminante que saiu se espalhando e ela viajava de Brasília para o hospital do câncer no Rio todo mês o Edivaldo ia junto e química e rádio e tudo e passando mal cinco anos de luta e se recuperou venceu isso já tem anos ela está aqui inteira e outras pessoas também eu só estou dizendo aqui estatisticamente quando se deixa chegar a determinados níveis às vezes o tratamento nem sempre consegue fazer a regressão e depois a remissão total do câncer curando a pessoa no entanto o que a gente tem que fazer ninguém sabe se ela vai ficar curada quem disser que ela vai provavelmente esteja com lorota a menos que a pessoa venha com uma palavra de Deus certa e aí bota a mão na cabeça e ela vai ficar curada mas quando não meu filho a gente faz tudo com oração aí o que eu estimulo as pessoas é olha para aquela quimioterapia e abençoa senhor eu recebo essa quimio como um sacramento com gratidão como alimento para o meu corpo eu recebo essa radioterapia como bênção e peço que esse poder penetre e atinja todas as células contaminadas do meu corpo faça isso com oração faça isso com gratidão eu tenho visto pessoas que tem feito assim obterem resultados extraordinários nem sempre a cura é rápida mas sempre o médico diz olha você estava para além do nosso alcance e agora você já está dentro da linha de remissão de possibilidades e são pessoas que ao invés de se entregarem ao câncer ou de lamentarem por causa disso dão graças pela maravilha da vida que tiveram que chegar ela chegou até os 50 e tantos anos tem um filho criado tem uma família que a ama ela crê no senhor se ela viver ela é do senhor se ela morrer ela é do senhor não tem nada que a separe do senhor quer pois ela viva ou ela morra ela é do senhor é esse o poder do evangelho que tira o medo e quando a gente não olha com medo para nenhuma doença a nossa chance de ficar curada é muito maior o medo enferma a gente o medo é enfermiço o medo aumenta o medo espalha o medo somatiza aquilo em relação ao que a gente vive em pavor o medo tem uma capilaridade extraordinária o medo gera metástases em qualquer tipo de doença seja uma desordem mental ou seja um problema físico se você trata aquilo com base no medo anafobia ai meu Deus eu vou morrer um dia eu vou morrer você vai morrer todo mundo vai morrer então a gente tem que aprender que a morte é natural eu por exemplo perdi um filho totalmente anacrônico primeiro com um dia de vida lindo 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 mas não dava para salvar fiquei lá sentado esperando ele morrer com meu pai morreu dei o nome de Luiz comprei um caixãozinho e sepultei meu primeiro filho que partiu depois um outro com 22 anos já dói infinitamente mais como quando meu irmão de 19 morreu também num acidente de carro igual meu filho de 22 mas a gente sabe o evangelho já tinha me preparado para a morte de todo mundo a mim então eu estou preparado para ela todo dia não é problema porque se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos quer pois vivamos ou morramos nós somos do Senhor e se o nosso corpo terrestre desse tabernáculo se corromper adoecer e se desfizer nós temos um edifício não feito por mãos humanas mas construído nos céus essa é a esperança esse é o poder se a gente não usa esse poder essa consciência esse recurso essa fé o que é que sobra o medo o pânico a angústia coisas que só ajudam a espalhar e não a reter e a conter a diminuir e a remir então por favor deixa ela ouvir o que eu falei aqui e eu gostaria de todo o coração que ela entregasse a vida eu vou orar com ela agora Jesus eu peço por essa tua filha eu conheço o teu poder sei quem tu és sei que não existem impossíveis para Deus e sei que os impossíveis dos homens são possíveis para ti por isso eu peço por ela que tu abençoes tudo que ela esteja fazendo de bom em favor dela na medicina agora ajuda a desenvolver a exercitar a mente a confiar a não ficar com aquela fixação de cura que adoece mais ainda e gera ansiedade que alimenta o câncer que se alimenta de ansiedade mais do que de qualquer coisa ansiedade raiva e frustração são os alimentos que o câncer mais gosta ajuda a limpar o coração ajuda a não estabelecer que tu tens que curá-la ajuda apenas a descansar a confiar a se entregar a se abandonar no teu amor a fazer tudo que ela tem que fazer por ela a suportar as dificuldades de qualquer que seja o tratamento de um câncer a perseverar e a não ter expectativas que creiram fazer barganha contigo de nenhuma natureza agora que o teu poder se derrame sobre ela que ao ouvir essa oração o Espírito Santo venha sobre ela e ela experimente na mente na alma e no corpo a visitação do teu poder como ela nunca experimentou na vida é o que eu te peço por ela e por tantos quantos como ela estejam orando agora e crendo crendo e crendo em nome de Jesus amém 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 Amém.